Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós ontem protocolamos na mesa diretora um voto de aplauso ao município da Vitória de Santo Antão pelo transcurso dos 378 anos da Batalha das Tabocas, que a gente comemora todo dia 3 de agosto. De maneira que, como a data é muito representativa, não só para o município da Vitória de Santo Antão, mas, sobretudo, para o estado de Pernambuco e para o nosso Brasil, eu senti a necessidade de vir à tribuna desta Casa Legislativa para, através de um rápido pronunciamento, fazer menção a esta data tão importante, haja vista a gente, nós vitorienses, já estarmos comemorando, desde o início da semana, essa significativa data. É importante registrar também que o Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão, que eu tenho a honra de ser sócio, também, através de sessão solena à noite de hoje, faz uma sessão comemorativa a esta data, tendo na noite de hoje o jornalista José Edalvo, um grande baluarte do jornalismo vitoriense, redator do Jornal da Vitória há mais de 50 anos, ser o nosso palestrante, bem como homenageado na sessão do Instituto Histórico da Vitória de Santo Antão. Mas, senhor presidente, o dia 3 de agosto representa importante data para o município da Vitória de Santo Antão, porque é um marco histórico e comemorativo da Batalha das Tabocas, ocorrida há 378 anos. Inserido no capítulo da insurreição pernambucana, a partir da chegada dos holandeses em Pernambuco, quando buscavam o ouro branco, que era o açúcar aqui produzido para envio aos mercados da Europa. O fato representa ponto fundamental na luta dos lusos brasileiros diante dos invasores no campo de batalha, que o Monte das Tabocas sediou esses confrontos. A região onde ocorreu esse enfrentamento era formada por plantações de tabocais, com terreno acidentado, daí a origem Monte das Tabocas. Nesse local, os invasores foram rechaçados e representou a importante vitória das forças que defendiam o território da ameaça estrangeira. Em decorrência, o nome de vitória está associado ao êxito dos brasileiros neste episódio, decisivo mais tarde na Batalha de Guararapes, em 1654, quando foi concretizada a expulsão holandesa em Pernambuco. E a gente, em vitória, sempre diz que não existiria jamais Guararapes se não existisse antecipadamente o episódio de Tabocas. Proeminentes estudiosos do tema expressam suas palavras em dois significativos registros. O professor José Aragão, autor de três volumes sobre a história da vitória de Santo Antão, fala sobre o legado de Tabocas. Este representa o marco invulgar, porque iniciou e possibilitou a destruição do poderio holandês no Brasil. Já o mestre Costa Porto dizia a ele que foi em Tabocas que cimentou a epopeia da insurreição pernambucana, que tirou do nada o mundo grandioso da sucessão de vitórias dramáticas que culminou a capitulação de Taborda. Na memorável batalha em terras vitorienses, é importante registrar que foi decisiva a participação de nomes como o sargento Morro Antônio Dias Cardoso, João Fernandes Vieira, Henrique Dias, André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão, João Paes Cardoso, o capitão Mateus Ricardo e o Alferes João Matos. Os três últimos, é importante registrar, morreram em combate. Nesta página de oraismo no solo de Santo Antão, escrita de modo perene, o espírito das lutas libertárias, que possibilitaram anos mais tarde o grito da independência de 1822, esse gesto pontificou em definitivo a liberdade da nossa nação. É importante registrar que foi em Tabocas, e a gente pode dizer isso em alto e em bom som, que deu-se início... Concluindo, senhor presidente, os primeiros passos do nosso Exército Brasileiro. é imperiosa a evocação dos desafios superados aos longos desses três séculos, nesse momento de reflexão, nascido pela firmeza e altivez de nossa gente, para que, no futuro, os desafios sejam superados e que se conserve sempre a coragem associada ao íntimo do passado. Salve 3 de agosto, salve Vitória de Santo Antão, salve a Batalha da Estaboca. Muito obrigado, senhor presidente.